Barbantes Campaner, fábrica de barbantes, produzindo barbantes com muita qualidade, olha só, fio 100% algodão, macios, coloridos e olha, com grandes marcas, tem Dubon, Anaterra, Nobre, Anaterra Arte. E olha, essa aqui é pra você abrir o seu próprio negócio de barbantes. Faça como a Ivonete começou fazendo crochês pra vender e hoje tem sua própria loja de barbantes, Joinville e Santa Catarina, em parceria com a Barbantes Campaner. A Nani Crochê, que tem seu próprio ateliê e também ensina crochê pela internet. Ou Flávio Crochê, que é influenciador digital e faz peças de roupas com barbantes para vários artistas. E tem também a Tia Graça, que ensina crochê pela internet. Compras parceladas e até 6 vezes sem juros no crediário próprio, 5% de desconto no Pix e promoção para os 20 primeiros clientes que entrar em contato com a Barbantes Campaner. Fala que assistiu no Gazeta Shopping, olha que beleza, vai ganhar um kit de barbantes. Acesse também o site barbantescampaner.com.br e você também pode entrar em contato através do WhatsApp com venda pra todo o Brasil. 16996378464 Barbantes Campaner, direto da fábrica.